Dia de renovar o estoque de chumbinhos da Rifle. Pessoal, quem me conhece sabe que eu gosto dos chumbinhos da marca Rifle, eu acho eles top pra caramba. E o Thiago da Blue Ammunition tem vendido esses chumbinhos por um preço muito, muito top em algumas promoções. Eu acabei aproveitando mais um, eu tenho comprado muito dele, o Pro Max, e agora ele saiu uma promoção top de alguns outros. Eu acabei comprando esse montão de chumbinhos aqui que vocês estão vendo, estoque pra quase um ano de Rifle aí. Então, quem aí tá afim de comprar chumbinho, tô deixando o link aí embaixo do site do Thiago da Blue Ammunition. Vale a pena, pessoal, vale muito a pena pra quem tá procurando chumbinho, ficar de olho que o cara faz umas promoções insanas.